POV, você acabou de fechar com a maior plataforma de marketing do Brasil. Tudo começa quando você se junta a nós. Criamos um grupo no WhatsApp com você, seu gerente de relacionamento e o nosso profissional de growth. Logo no primeiro dia, ou no máximo no dia seguinte, temos a reunião de briefing, nossa primeira reunião. Aqui entendemos o seu negócio e suas necessidades. Com essas informações, nosso growth cria um planejamento de mídia e nossa equipe de design desenvolve os criativos. Na reunião de plano de mídia, nossa segunda reunião apresentamos o planejamento e as propostas de estratégia. É aqui que definimos o budget de campanha. Após o investimento, temos a reunião de on-board, onde você é apresentado a nossa plataforma exclusiva, a Minha Máquina, com inteligência artificial. É nela onde você acompanha todos os dados dos seus anúncios em tempo real. Nosso gestor de tráfego otimiza continuamente suas campanhas usando os dados da IA. E claro, temos reuniões de acompanhamento semanais ou quinzenais para apresentar os relatórios de performance. E este é o processo que faz com que a Make alavanque suas vendas e te traga resultados exponenciais. Entre em contato agora e transforme o seu marketing com a Make.